Olá! Nessa edição, o Justiça em Questão fala sobre o direito relacionado às pessoas com deficiência e você vai conferir quais são as leis que amparam essas pessoas, que já somam 45 milhões no Brasil. Fique por dentro dos benefícios que o esporte pode oferecer aos deficientes e conheça também os desafios no acesso dessas pessoas ao ensino superior. Autismo. Veja o que mudou com a criação de uma lei que o reconhece como deficiência. Isenção Tributária. O Justiça em Questão explica como é feita a redução de impostos quando o deficiente adquire um veículo. E para conversar sobre o assunto, o Justiça em Questão recebe no estúdio a Juíza de Direito...